Quando você começa a se sentir grato por aquilo que você tem, obviamente, você começa a deixar de prestar atenção naquilo que te falta. O primeiro nível de gratidão é quando a gente faz a nossa gratidão espiritual. Então, quando a gente tem a gratidão espiritual, essa gratidão é o princípio básico de tudo. Você não pode dar um passo na sua vida se você não tiver dentro de você o comprometimento de ter gratidão espiritual, no nível espiritual. O que é isso? Você tem que ser grato, em primeiro lugar, pela sua vida, pelo ar que você respira, por você ter saúde, caso você a tenha, pelo menos aparentemente, nesse momento. Se você está podendo acordar e cumprir as suas obrigações diárias, se você está podendo acordar e se movimentar com certa presteza, você tem que ser absolutamente grato por isso estar acontecendo com você nesse momento. A gente esquece disso. A gente esquece disso. A gente esquece que a gente recebeu a maior dádiva que um ser vivo poderia receber em sua vida, que é justamente a vida. Cada minuto, cada segundo, cada dia vivido tem que ser correspondido com muita gratidão. A partir do momento em que eu sou grato por estar aqui, cumprindo essa existência, por mais dura que às vezes possa parecer, é a chance que eu tenho do retorno de mais vida, de mais saúde e de mais alegrias, felicidades, etc. Quando eu estabeleço essa relação pessoal com o universo, com o divino, com Deus, como você quiser chamar, mas a partir do momento em que eu realmente, com todas as forças que existem na minha alma, eu agradeço do fundo do meu coração a necessidade de retornar àquilo que hoje eu tenho, que é a vida, tudo passa a mudar. A minha perspectiva sobre aquilo que possivelmente pode me faltar já muda completamente. Segundo nível de gratidão, o nível emocional, que é aquele que você tem pelas coisas que você hoje tem, que você hoje já possui, se você for grato por aquilo que você já possui hoje, a chance de você retornar muito mais para você é muito grande. E, obviamente, não seja grato por aquilo que você possui para poder ter mais. Não faça isso. Você tem que ser grato por aquilo que você tem hoje, porque é bom ter aquilo que você tem hoje, porque isso é verdadeiro, é um sentimento honesto, é um sentimento de amor. Você tem que ter amor por aquilo que você tem hoje. E assim você gera a gratidão. A gratidão é um fundamento do amor. É uma das coisas mais poderosas que existem no mundo, e por isso que eu disse que é um remédio para solucionar muitos dos seus problemas. Quando você começa a se sentir grato por aquilo que você tem, obviamente você começa a deixar de prestar atenção naquilo que te falta. Aquilo que você deseja ter é outro barato, é outra história. E você vai conseguir aquilo que você quer ter em qualquer âmbito da sua vida, na saúde, no emocional, no amor, no financeiro, enfim. Aonde você quiser ter aquilo que você gostaria de ter, você vai ter. Contanto que você não foque no me falta, mas foque naquilo que sou grato pelo que tenho. A gratidão, ela dá brilho para o filme da história da sua vida. A gratidão, ela é o fundamento para você poder viver a história do filme da sua vida. Você é uma estrela, você é um sol, você é um ser iluminado. E se você quiser fazer brilhar todo esse potencial que você tem dentro de você, você vai tomar um remédio. A gratidão em três níveis. E você vai todo dia quando você acordar. E todo dia quando você for dormir. Falar três vezes. E não é falar com a boca, e não é falar com o pensamento. É falar com a emoção. É falar com o coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.